Alec, cadê você? Me fala, você encontrou a porta? Eu encontrei, mas mãe, a porta tá fechada, e agora? Eu sei como resolver isso. Eu tava pesquisando aqui, e pra entrar no Digital Circus, você precisa falar o nome do Kane três vezes bem alto. Pra isso funcionar, eu tenho um desafio pra vocês. Deixa um like aí nesse vídeo, antes do Alec falar o nome do Kane três vezes, hein? Por favor, gente, sem o like essa porta não vai abrir. Bora, Alec, precisamos entrar no Digital Circus. Kane! Kane! Só falta mais um, gente. Já deixaram o like pra isso funcionar? Kane! Bem-vindo ao incrível Circo Digital. Mãe, vem rápido, a porta abriu. Valeu pela ajuda. Agora, bora lá, descobriu o que tem nesse Digital Circus. E aí, galerinha? Beleza? Eu sou o Alex. E eu sou a Lauren. Bem-vindo ao canal Alec e Gol. Hoje vamos caçar morfes do Digital Circus. Mas antes, se inscreve aí no canal. Ativa aí o sininho. E agora, bora pro jogo. Entramos aqui no mundo dos Morphs Digitais e encontramos o Bubble. O Bubble já tá aqui, galera. Temos 20 Morphs pra procurar. 20 Morphs. E eu quero saber... Ai, minha coisa. Eu quero saber, galerinha. Quantos Morphs vocês acham que a gente vai conseguir pegar nesse episódio? Os 20. Será? Comenta antes da gente encontrar o primeiro Morph, beleza? A gente também tem teletransporte, mas a gente não vai usar. A gente vai caçar tudo com os nossos inscritos lindos. Nicolau, TomTom, Alicia, Soy Muffin, Gaspar. Bora, gente! Eu já estou vendo o olho que tudo vê, Alec. O Kane! Será que é o Kane? Galera, comentaram aí quantos Morphs a gente vai achar. É o Kane, mãe. Ele tá de chapéu. É o Kane. Então vai. É o Kane! Bem-vindos ao Circo Digital dos Digitais! Gente, meu Deus! Quanto Kane! É incestação de Kane! Cuidado, senão você leva uma mordida. É! Ele tem um olho azul e um verde. Que legal, né? É! Que cor que é o olho de vocês, galerinha? Mãe, o meu personagem favorito é o Kane. É? Mas bora procurar mais um, né? Quem falou que a gente só ia encontrar um? Um já perdeu, ó. Porque a gente vai encontrar o segundo. E tem mais um olho aqui! Que isso? Aqui é laranja! Quem tem o olho laranja no jogo? Eu! É Gongo! Olha, você já decorou o nome de todo mundo? Mãe! Tá com o nome aqui, eu achando que você decorou. O Gongo não era esse. É sim? Não era aquela peça? Não! Ele está com a máscara cômica dele, Ali, que vamos ver. Não é cômica, é cósmica. Cômica! O que é isso? De risada. Quebraram minha máscara cômica. Ai, gente, eu perdi todas as minhas máscaras. Alguém está sabendo onde elas estão? Eu estou procurando. Ele não parece, tipo, um esqueletinho? Não. Mãe, você percebeu que tem isso? Uuuh, galera! A gente é do circo mesmo! Pera, a gente está fazendo... Algo assim, né, galerinha? Palmas para o Gongo! Já temos dois morfes. Mãe, e o do Kane é um foguete? A gente não... Que massa! Ele está... Que legal, galerinha! Quase que a gente perdeu essa, hein? Alic, o pai está falando com você, Alic. O que ele está falando? O que, pai? O que? O que? Eu acho que é para a gente seguir ele. Meu Deus, nosso braço está quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Nossa, você está forte, hein? O que você andou comendo? Eu andei comendo muita alface, muita salada, muito feijão. Isso aí, isso faz a gente ficar forte. Pai, onde você está levando? Ah, o pai está levando a gente para o vácuo. Ah! Isso, amor, filho. É um jardim secreto! Que bonitinho, galerinha! É aquelas pecinhas que ficam girando, girando, girando. E o que que é... Olha, ela vai girar, quer ver? Valei! Valei! Ela gira! Não parece que ela está com uma chupetinha? Parece que ele é um neném. Cucu dadá, cucu dadá, cucu dadá! Meu Deus, que cobra é essa? É uma serpente! Ui, bora ver! Você vai ver mesmo, nesses olhos. Ah, achamos! É minhoca cabeluda o nome dela. Ela é uma minhoca cabeluda, ela parece um papagaio, não parece? Parece. Parece um periguito. Não, não, não. Como que é o nome desse lagartão mesmo? Não é lagarto, é uma serpente. Não é um lagarto aquilo ali? E qual que é o poder da nossa minhoca cabeluda? Elas... Olha, assim. Ela se encolhe. Eu estou com medo, eu vou me encolher, eu estou com medo. Ah, Pequi. B, B, fala! Onde você encontrou esses... Como é que é o nome mesmo? Zoink? Me segue! Ele está falando tudo errado. Me segue, é porque ele é neném. Ah, tá. Bora seguir o B, será que... Aqui! Ali, ali, que tem um... Certeza, será que é esse triangulinho? Será? O que vocês acham, galera? É! É um Doritos azul. O que ele faz? Ele chacoalha. Na, na, neném, que a cuca vai pegar. Ah, ah, tô! Doudou, que massa! Ele é o Jax Rosa! Gostei, eu quero! Mas o B pediu pra você... O que é isso? Aqui, o B pediu pra você seguir ele. É o Glonk! É a rainha Glonk! Ah, não. Sumiu! Como que você caiu pra fora do mapa? O que é? Tá falecido aqui no chão! Ele também tá pelado. O Red! É o Red? É o Red? Ah, tô com medo! Red, não fica aí no chão, não. Olha o pai ali. Encontramos o pai. Ô, pai, voltamos. Aconteceu um erro de cálculo aqui. Agora eu tenho que virar a nota. Meu Deus do céu, ela é gigante. O que ela faz? Ela come, ó. Vocês deixaram o like aí? Eu tô com os meus 300 olhos de olho em quem não deixou o like. Eu vou te devorar! É melhor vocês deixarem o like. Olha, ela vai devorar a gente, ó. Credo! A gente entrou no budum dela. Olha aqui, olha, que tem mais um monte de Morphe. A gente já pegou quatro? Só que, mãe, eu tô curioso pra ver o que são essas portas da escuridão aqui. Não, é o vácuo. Não, olha que não vá pra escuridão! São os quartos! Oh! É o quarto! É o quarto daquele que virou o bicho preto todo. Cálfumo! Cálfumo! É o Cálfumo, não apareceu no episódio do Digital Circus ainda. Pareceu? Não apareceu. Apareceu! Onde? Eu acho que ele é o que ficou maluco e se transformou naquele prato preto. Na parede tá escrito... Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Tá escrito saia! 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 E aí, a gente ajuda ou a gente sai? Olha aqui o que ele faz. E o que temos aqui tem mais um olho. Eu acho que essa vai ser a transformação, Lairo. Não, não... É a Rágata! Rágata! Oi, gente! Eu posso ajudar vocês? Gente, a Rágata é muito boazinha. Eu amo ela! E ela tá de cabelo rosa ainda aqui! Olha o quarto dela! Tá trancado. Galera, eu acho que conforme for atualizando, vai indo abrindo os outros quartos. Mãe? Ah! E um glonk! Quadradinho! E temos mais um ali atrás, Alic? Mãe, eu gostei muito do quadrado. Ele é muito fofinho. Então, pega o último lá, vai que é mais uma festa do glonk. É a Pômini. É a Pômini. É a Pômini. É a Pômini! Quem sou eu? Onde eu estou? Eu não sei meu nome! O Alic, o Gaspar falou uma coisa muito legal. O que ele falou? Você reparou que a mão da Pômini parece do Pop Playtime? Parece mesmo, não acredito! Quem aí concorda com o Gaspar, galera? Alguém aí sabe onde tem mais mofe? Já pegamos 10. Galerinha, quantos vocês acham que vamos pegar? Comenta, porque quem comenta... Nome na plaquinha! Luísa, Alexinho, Betina e Guilherme comentaram muito e ganharam nome na plaquinha! Bora! Colete! Qual será que vai ser? A Zubi! É Zubi! Não me perturba que eu estou ocupada! Eu não vou participar de brincadeira nenhuma! Ela é muito brava, né? Oh, meu Deus! Ela está falecida! Ela faleceu! Faleceu! Aquela boba! Ela virou um esfregão de chão! Ainda bem! Ai, que legal! Alic, eu acho que eu vi mais olhos por aqui! Tenho certeza! Ali! Vai ser mais um daqueles pequenininhos, né? Ai, ai, ai! É fofo! Nossa, o Marilho é fofo! Ela parece um Smile, não parece? Sim, que Smile! Ela está mandando beijo, galera! Manda beijo de volta para ela, gente! O pai está falando para a gente subir as escadas! Mas olha, olha, olha! Pai! Estamos indo, pai! O que o pai quer? Ah, não estamos indo, não! O ar é que rodou para baixo! Anda no canto, menino! Assim que você cai! Olha aqui! Por isso que não devemos correr em escadas, entendeu? Aí chegamos finalmente! Que legal! É o, é o... Queener? É o Queener! A peça de xadu... Ai, ela é uma menina! Não é, não! Está até com os cilhuzinhos bonitinhos! E com roupa de... Ho, 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 ho! Quem faz ho, ho, ho? Não conta, Alec! Vamos ver se a galerinha sabe! Olá, senhores e senhoras! Que chique! Ela é muito educada, né? Ele... Babo! Babo, 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 babo! Não é esse! Faz um nhaque! O que ele faz? Ele faz um nhaque mesmo! Ah! Caímos! Não, a gente não caiu! A gente parou aqui! Como assim? Não estou entendendo nada! Gente, que lindo! Ele é transparente! Ele parece uma bolha de sabão! É! Olha quem está aqui, Alec! Azul! Oi, mãe! Parece o meu último Morph ali! Tem um Morph na torre de brinquedos! Alec, cuidado! Está muito alto! Você vai cair! Colete! Ai, é um Jax! Que louva! O Jax ficou mais legal ainda! Ah, não! Está rosa, não! Está roxo! Ele é dessa cor mesmo? Sim! Ah, eu achei que era uma cor diferentona! He-he! O que que faz, velhinho? O que que ele faz? O Linho, porque ele é um... Coelho! E também ele tira a perna do corpo! Ele desmonta! Ele é um pedaço de Lego! Uau, 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 uau! Só falta cinco Morphs! Quinze! Já pegamos quinze! Quem falou quinze aí? Olha aí! Ele traz um! Olha aqui! Aí! Esse vai ser o décimo... O décimo... O décimo sexto! Olha aqui! Você está perdido? Não! Pugiclown! Vai me dizer que esse já apareceu? Já! No Pokémon, né? Porque parece o Pikachu! Pikachu! Ele dá um mortal! Ele dá uma cambalhota, porque palhaços gostam de dar cambalhotas! Mortal! Mortal é no ar! Mãe, será que nas outras portas da escuridão tem outra coisa? Olha lá, a Z acabou de sair de um! Vamos lá, a Z acabou de sair de um! Vamos lá, a Z... Não tem a mesma coisa! Toda porta é a mesma coisa! Isso é bizarro! Toda porta é a mesma coisa! Eu vou caçar agora, porque eu sou boa caçadora de Morphys! Eu vou investigar! Ah, sei! Eu sou! Vamos ver se eu vou encontrar o... Ali, ó! Ali! Oh, pai! Ele é esse sorvete! Pai, onde que você achou isso? É um sorvete cachorro! Você espera, mãe! Para no pai! Pai, me fala! Fala, pai! Onde você achou esse? O pai não achou! O pai comprou, Ali! Ah, não! Ah, pai! Aí não tem graça! Você tá roubando! Tá todo mundo surfando no lagarto, Ali! Anda! Oh! Ah, não! O lagarto não quer deixar a gente subir também! Ah! Não faz isso! Galera, faltam ainda quatro Morphys pra gente pegar! Vocês podem ajudar? Me ajuda! Vamos subir aqui no topo pra ver se a gente encontra alguma coisa! Ali que vem! Eu vou! O que você tá sabendo, pai? O quê, pai? Onde que a gente vai? Mas a gente já foi em cima! Faltou algum? Faltou! Tamo indo, pai! Tamo indo! Tamo chegando! Sumiu! Ui! Irra! O pai foi ali! Onde que o pai foi? Tem uma passagem secreta! Uau! Que legal! Onde? Onde? Vai ser outra pecinha daquelas! Ai! É mais um redondinho! Não é redondo! Errou! Olha só o formato dele, gente! Ele é maior do que um cerco! Ele gira feito um... Helicópter! Helicópter digital! Um helicópter rápido assim, ó! Juuu! Como é que é? Isso significa que só faltam três e eu já vi mais um ali! Sério? Aham! Ó, eu vou ir andando até... Bora! Bora! Logo aqui! Galera, por que vocês não me contaram antes que tinha esse esconderijo secreto? É um cachorro? É um cachorro! Cachorro preguiçoso? Que bonitinho! Será que vai ter um cachorro no cerco digital? Oi! Oi! Todo mundo fala oi aí pro cachorro! O cachorro preguiçoso! Oi! Só faltam dois, só faltam dois! Fala que tem mais algum aqui! Ai, já sei por que ele é preguiçoso, Helic! Hã? Porque ele nem anda direito! Mãe, mãe, mãe! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai ser o nosso... Que esse é o dono? É o Kinger! Isso! Esse que é o nome dele! Kinger! Alguém sabe jogar xadrez por acaso? Oi, esse é o menino! Essa é a menina! Viu só como eu acertei? Eles são bonitinhos! Falta só um! Só um! Olha, ele tá dando um like! Deixem o like! Deixem o like! Gente, ele tá até fazendo o like! Por favor, deixa o like! Se você não deixou... Olha aí! Olha aí se você deixou! Só falta um! 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 Galera, só falta aquele que o pai comprou! Ui-há! Quem acertou que foi 19? A gente encontrou 19! Porque aparentemente a vigésima tá escondida em um lugar muito misterioso! Então se você souber onde tá, avisa! Porque a gente vai voltar pra procurar! Beleza? Aí vou aparecer no vídeo do Alex! Um salve, Malu! Um salve pra todos os inscritos que tão jogando aqui com a gente! E pra você aí de casa que tá assistindo! E é assim que a gente finaliza esse jogo com a turma do Digital Circus Morphys! Galera, se você gostou desse vídeo... Se inscreve aí no canal, ative o trio! E a gente foi comido! Tchau! Tchau, fui! Essa é a última palavra que ficou engolido!